Há um novo desporto radical nos céus do país. O voo horizontal pratica-se com um fato especial que dispensa o uso de motor ou de pranchas. O Jornal do Desporto regressa às 4h30. Boa tarde. Um ano depois de rasgar os céus vestido de Pai Natal, o pentacampeão nacional de SkySurf aparece com nova indumentária. Desta vez veste um fato especial com três asas inspirado no Space Shuttle da NASA. O equipamento necessário para praticar uma nova modalidade, o voo horizontal. O SkySurf, dependendo da manobra que se efetuar com a prancha, estamos sempre a falar em velocidades que variam entre os 200 e os 300 kmh. Nada se semelha com isso, porque com este fato consegui uma velocidade vertical de 98 kmh. E velocidades horizontais, foi 180 kmh. Portanto, é diferente de tudo que existia até o momento. É a primeira vez que se consegue voar sem ajuda de motor ou aparelhos de suporte a uma velocidade horizontal superior à vertical. O tempo de queda livre duplica em relação ao SkySurf. É naturalmente que isto faz grandes altitudes, mas que dirijam-se a um aeródromo mais próximo. E venham ver como é que isto funciona, a segurança que envolve os nossos equipamentos e façam um salto, um salto tandem, que é o tal salto duplo. Os interessados só precisam do fato que custa cerca de mil euros e de alguma dose de coragem.